Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o Lunários dessa semana, no caso aqui no Parque do Inverno Já vou começar aqui pegando um dos nossos dois engenheiros e colocar bem aqui no meio desses caminhos e já pode dar gol Assim que der, a gente já vai posicionar a nossa primeira fazenda e melhorar ela E onde você vai posicionar ela, Bixigas? Vou posicionar aqui assim, porque a gente vai aproveitar essas curvas Pra fazer as cinco únicas fazendinhas que a gente tem, que aí uma vilinha só já é o suficiente pra bufar todo mundo, fechou? E aqui guys, é o Bixiga da edição, ponto importante, esse boss é interessantíssimo fazer co-op Porque quando limita torres assim, por exemplo, cinco fazendas, você vai ter limitação de cinco fazendas Só que seu carinha ali que vai tá com você no co-op, seu duo, vai ter mais cinco fazendas também Porque a limitação é por jogador, então duas pessoas tem dez fazendas, três, quinze, quatro, vinte Ou seja, você vai ter mais fazendas e consequente mais dinheiro pra defender Por mais que não vai ter parão ainda, infelizmente, né? Mas é interessantíssimo E outra coisa, se tudo der certo, eu vou fazer com um buzz, videozinho de boss co-op E aí vai tá lá no canal dele, aí pra vocês aproveitarem, caso vocês precisem seguir alguma coisa também, fechou? E aí terminando a fazenda, antes da gente ir pra próxima fazenda 200, a gente vai pegar um atirador E vai colocar aqui perto do engenheiro, tá? E deixá-lo no forte Pra não deixar o engenheiro sozinho na defesa aqui Então, ó, assim que der a grana Vou colocar um atirador logo aqui, ó, desse ladinho do engenheiro mesmo E vou deixar no forte Agora eu vou pra outra fazenda dessa aqui, 200 também Vou colocar aqui já dentro do quadradinho Prontinho, segunda fazenda, 200 feito Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso queridíssimo engenheiro E vou pegar duas vezes o caminho de baixo Pega o engenheante e alfinete E aí eu faço uma terceira fazenda e só depois disso eu pego a arma dupla, tá? Vai ser um pouquinho ganancioso Já foi, né? Porque na última rodada a gente perde ela quase inteira, né? Aquela dos regeneradores Mas não vai muito caso não, ó Terminou de deixar o engenheiro 002 Mais uma fazendinha desse jeito aqui Vou colocar logo aqui abaixo Terminei a terceira fazenda Aí sim eu venho no nosso queridíssimo engenheiro E pego ali a arma dupla assim que tiver a grana E aí a gente faz a nossa quarta e última fazenda por enquanto, tá? Então, ó, arma dupla E vamos fazer a nossa quarta e última fazenda por enquanto Eu vou colocar aqui, guys Porque a gente vai ter que vender ela mesmo Mas aqui seria o posicionamento da vila, tá? Mas a gente vai pôr ali só por... Ficar fácil, né? Da gente ficar coletando todo mundo junto E é isso Então, ó, vou pegar duas vezes aqui o caminho de cima E vou começar já em sequência Fazer o caminho de baixo dela Encaminhando pro mercadinho, tá? Porém, rodada 28 e 30 tem chumbo Pra isso a gente tem que vir aqui no atirador Quando começar a 27, ó E pegar munição recoberta, tá bom? Aí sim você pode terminar de fazer o mercadinho sem muito estresse Então, ó, o mercadinho feito Já vou começar um segundo aqui também A gente precisa fazer Visão de camuflada pra esse cara na 33, tá? Aí, ó Segundo mercadinho feito Vamos lá Vamos pegar o nosso queridíssimo atirador E vamos pegar visão noturna pra ele E apenas isso Aqui a gente vai ser ganancioso Que o tiro de trilhação a gente defenderia a rodada Bem mais rapidinho e tal Defenderia Mas não Vamos economizar essa grana por quê? Porque a gente quer fazer isso aqui, ó Armadilha Bloom E a gente não quer enrolar tanto pra fazer ela Tá bom? Então agora é só esperar até a armadilha Bloom E depois pegar uma hora de serviço Pra colocar a caixinha mais pra frente Que der Então assim, ó Deu a grana Armadilha Bloom Agora a maior hora de serviço E aí vai aparecer essa coisinha aqui, ó Aí você clica E coloca a caixinha Mais pra frente que você conseguir, ó Ok? É isso Próximo passo Finalmente A gente vai continuar fazendo os mercadinhos Porém, quando começar a 36 Você vai vir no seu atirador e pegar isso aqui, ó Tiro de trilhaçante Inclusive, já clica nisso aqui, ó Pra ele focar sempre Camuflado, tá bom? Eu vou esperar começar a 36 Eu vou terminar esse mercadinho, inclusive, antes Que aí o dinheiro durante a 36 a gente faz, ó Então, o mercadinho Agora sim, ó Durante a 36 eu pego aqui o tiro de trilhaçante Pra ele lidar com os camuflados sem problema E vamos fazer o nosso quarto e último mercadinho, então E depois disso Tirar o alto início aí na 39 Pra gente fazer a defesa pro primeiro Blunarius, tá? Prontinho, ó Quarto mercadinho feito Vou esperar a rodada 39 Pra tirar o alto início Não esquece Então chegamos da 40 Vamos lá Primeiro de tudo, vou pegar um ninja Colocar ele aqui, ó Tá vendo que tem uns cogumelosinhos? Que é da onde que o Blunarius vai vindo Coloca um dele aqui, ó Bem nesse verde aqui mais de baixo, ó Tá? Colocou ele aqui Caminho de baixo aí até o Bomba de Cola Com disciplina ninja Fez isso Pode vender esse mercado de cá Deixa eu pegar uma vila aqui, ó Colocar bem encaixadinha Duas vezes de baixo Pega uma outra vila Coloca aqui ao lado Duas vezes de baixo De novo E aí você vai pegar agora um Boomerang, ó Colocar logo abaixo dessa vila E vai fazer o caminho de cima Até aonde que der Fez aqui Pegou o Ricochet de Gladio Já faz dois do de baixo Agora assim que der a grana A gente vai pegar esse Gladio Moar Tá? É isso Se estourar a primeira caveira do Blunarius E você não tiver esse Gladio Moar ainda Vende um mercadinho Pra fazer esse Gladio Moar, tá? O Gladio Moar é necessário Pra primeira caveira do Blunarius Fechou? Então fica esperto com isso, ó Eu tô aqui, ó Se for necessário eu vendo Se não for, eu não vendo, ó É 3 mil, tá vendo? Eu não ia precisar vender não, ó Porque eu tenho a grana Se você precisar, você vende Tá bom? Não esquece, ó Precisa desse carinha aqui Gladio Moar Pra primeira As ferrângicas aqui, tá? Então estourou a primeira caveira Se você não tem Vende o mercado pra garantir Tá bom? De qualquer forma Depois que você fez esse cara Você vai vir nessa vila aqui, ó Ela tá logo acima dele E você vai pegar o Raio Maior E o Tambores da Céu Tá bom? Feito isso Já pega aqui um Maguinho E coloca bem aqui, ó Ao lado Nesse cantinho aqui Ó, tá vendo que tá X2 até? Bom Aproveitamos os descontos Você vai fazer ele aqui, ó Caminho do Meio 3 vezes Até o Sopo de Dragão Pegou o Sopo de Dragão 2 vezes o caminho de baixo Ok? Prontinho Vou esperar agora o boss terminar Lembrando que eu tô sem o alto início Então Quando eu terminar E terminar a rodada que ele tá Vai parar E com isso A gente vai poder vender o Ninja E continuar nosso farm Então terminou Vamos vender aqui o Ninja E vamos continuar nosso farm Ah é Vende o Boomerang também E o Atirador Vai ficar o Mago E o Engenheiro O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua vila Que tá 202 Já pega duas vezes aqui O caminho de baixo E a outra vila ao lado Você pega duas vezes o caminho do meio Assim o seu Engenheiro vai começar a ver camuflado Tá? Como ele tem uma vila agora no alcance dele A caixinha dele consegue um pouquinho mais pra frente Porque aumentou o alcance Coloca a caixinha dele um pouquinho mais pra frente também Ok? E aí Ele É o responsável É o responsável por estourar roxos Pro nosso queridíssimo Mago Se acontecer de passar roxo aqui Guys Não é pra acontecer Tá? É Eu recomendo vocês colocarem alguma coisa Tipo o Atirador de volta Se vocês quiserem até manter aquele Atirador Pode ser uma boa Só que aí em vez de manter ele no forte Você mantém no primeiro Ahn Ou você coloca por exemplo aqui Um Tardinho Caminho de baixo Tá? Até o Besta Que aí é uma segurança a mais pra vocês E eu não vou fazer por quê? Porque eu vou pra ganância agora guys Eu vou continuar fazendo o quê? Mercadinhos Então eu vou pegar aqui as minhas Minhas fazendas Já vou fazer até o mercadinho ó E eu vou fazer o caminho de cima Você só faz com o caminho do meio Se você tiver o conhecimento sim Da banana valiosa Ser 5% a mais Ser 30% Tá bom? É isso Então eu vou fazer aqui Os meus últimos dois mercadinhos que eu posso Né? Os caras alimentou aí as fazendinhas Infelizmente Mas não tem problema Não temos nem a mamala Copórias Né? Mas acontece Então fez as 5 Pronto Qual que é o próximo passo Chegas? Começar a transformar em mercado central Tudo isso aqui Tá? E aí depois que a gente fizer Os 5 mercados central A gente começa a farmar Com outras coisas Como por exemplo O atirador do meio Que eu acho que é o Que vai mais compensar pra gente Inclusive Quando tiver chegando Na rodada 50 Vai começar a ter Moab de novo Então pra isso A gente vai ter que fazer Um alquimista Tá? Quando chegar nas 50 Só que eu vou fazer Então vou esperar aqui as 50 Ó Chegou as 50 Vou pegar um alquimista Vou colocar ao lado Do mago Tá vendo? No caso coloca mais pra cá Assim ó Pra aproveitar o buff da vila também Tá? Pegou esse alquimista Caminhos em cima dele aqui ó Até o posto São berserker Com 2 do meio 3 2 0 Já vai ser mais do que o suficiente Tá bom? E aí sim Você continua Seus mercadinhos bem de boa Pra não ter dor de cabeça Com esses Moabs Então ó Terminei o último mercado central Como eu terminei cedo E eu não quero atrapalhar O nosso engenheiro ainda A farmar pra gente Eu vou Eu vou fazer um helicóptero Tá galera? E aí no caso Eu vou fazer pra cá Porque depois a gente coloca Uma vila aqui no meio Bufando todo mundo E E é isso Ou será que eu faço pra cá? Porque eu vou fazer uma defesa pra cá depois Fazer aqui ó Fazer nesse canto aqui ó Vou deixar ele travado Bem aqui nessa intersecção Caminho do meio aí Até o tier 4 Então por quê? Porque o tier 4 tem Essa habilidade dele Que vai render grana pra gente Tá? Eu vou fazer mais um Porque eu só queria começar A fazer atirador Pra 60 mesmo Não queria fazer antes não Então vou fazer mais um dele aqui E aí eu uso as habilidades Porém ó Terminou a rodada 56 Vai começar a rodada 57 Nesse caso Já tira o alto início Você vai começar as corações rodadas Com o alto início aí de boa Mas basicamente agora É guardar dinheiro Pra rodada 60 Ok? Não esquece Usa as habilidades aqui ó Das caixinhas do helicóptero Então ó Chegamos na rodada 60 Então vamos lá Primeiro de tudo o ninja Lembra onde que a gente Colocado o ninja? Vai ser a mesma posição Só que você vai descer ó Até pra cá assim O máximo que der E aí você passa a rua Passou a rua Você solta ele aqui E aí você vai fazer Uma vez o de cima E o caminho de baixo dele aqui Até o bomba De cola No caso a gente vai querer sim É... O... O bombardeiro mestre Porém antes Você vai colocar uma vila aqui ó Que vai pegar inclusive Os dois helicópteros Coloca uma vila aqui Caminho de baixo duas vezes E você vai fazer um atirador Pelo menos um atirador Desse jeito aqui ó Bala ricochete Com o caminho de baixo Outra coisa que você vai fazer É já pegar o engenheiro E mudar a caixinha dele Pra intersecção aqui ó Tá bom? Coloca a caixinha dele pra cá Que a gente tá pensando Na segurança das coisas Que saem do Lunários Tá bom? Infelizmente vamos ter que fazer isso E vamos lá Agora sim Assim que der a grana Eu vou pegar esse bombardeiro mestre E depois a gente vai sair Fazendo atiradores Igual aquele cara No caso no tier 4 Dele tá? A gente vai sair fazendo Vários dele Pra... Servir tanto de defesa Como geração de grana Então Bombardeiro mestre agora sim E aí agora ó Lembra que ele já tá 0-3-2 Já pega descarga de suprimentos Assim que der a grana Vai usando aí o seu... A habilidade do seu helicóptero Pra você ter a grana tá? Sempre ter dinheirinhos Então lá ó Isso aqui Ó tá vendo que tá chegando As cerâmicas lá ó É importante Isso que a gente tem Dois helicópteros tá? Querendo ou não Eles ajudam a segurar A rodada naquele ponto Pra gente É bem importante então Vocês fazerem isso Uma coisa que vocês podem fazer também É colocar o alquimista Aqui pra essa galera Que também pode ser uma boa Ah bexiga Eu tive problema nessa rodada Pega um druida Então E faz ele Desse jeito aqui ó Dom da selva Com um espinho duro Pode fazer no alcance Dessa vila aqui mesmo É... Em vez de começar Um segundo atirador Que também vai defender melhor Vai ajudar bastante mesmo Tá bom? Mas é isso A gente foi ganancioso aqui Porque... Nem... Não precisava ser ganancioso Tá? Podia ter vendido uma fazenda Feito mais atiradores E é isso E é isso Eu vacilei Vamos lá Vamos vender esse cara aqui E aí eu vou sair fazendo agora em volta Ó Isso aqui eu vou fazer até o tier 4 Com o Harmar e o Tamores da Selva E aí eu vou gastar todos os atiradores Que eu tenho disponível Como esse carinha aqui No caso a gente tem mais 7 É isso que eu vou fazer E vou ficar usando a habilidade deles Tá? Lembrando que Olha esse guia Toda vez que você usar essa caixinha É pra usar todas as habilidades Tá? Eles mudaram isso Mas como você tá fazendo tempos diferentes Não vai usar sempre Mas aí Se você esperar Uma hora usa Tá ligado? Mas sai usando Sai usando Então eu terminei de fazer todos os atiradores aqui Pô Olha lá As habilidades deles tudo junto Nice Uma vez só É agora guys É fazer mais helicóptero Pra farmar melhor Tá? Lembrando Eu vou ficar farmando só Até mais ou menos a 75 ali Depois disso Pra mim não compensa mais farmar não Compensa já querer guardar Pro próximo boss Tá? Então eu vou ficar empilhando Todos os helicópteros ali Naquela intersecção E ficar fazendo isso No caminho do meio Desse jeitão aqui Ó 0-0-4 Tá? Lembrando Coloca eles no alcance Da vila Pra você ter a produção maior E também ter um desconto ali Nos primeiros níveis Né? Dele Então rodada 75 Vou fazer meu último helicóptero aqui Então Daria pra fazer mais alguns Na verdade Dá pra fazer mais 3 Vou fazer mais É Tem 30 mil Vou fazer mais 2 Mais 2 Vai E é Vai ser isso Já vou começar a guardar a grana Depois disso Rodada 79 Eu vou inclusive tirar O alto início Beleza guys? Então é isso Vocês já estão sabendo Então rodada 80 Vamos lá Primeiro de tudo Eu vou pegar uma arma de dardos Vou colocar aqui Nesse cantinho Tá vendo que tá no alcance Da nossa vila lá? Nice Caminho no meio Com dois do de cima E deixar bloqueado ali Onde que o boss vem E aí eu vou mudando esse bloqueado Sempre na cara do Blunaris Conforme ele andar Tá? Além disso Coloca um alquimista mais pra cá De maneira que pegue só Uma arma de dardos Deixa ele aí Um 4 2 0 Pega uma outra vila também E deixa pra cá assim E faz uma 2 3 0 Eu ia Eu ia fazer um ass Mas aí Eu me toquei Que não tenho Fortaleza voadora Então vou fazer Outra coisa Eu quero fazer Outro cara Que vai servir De defesa Pra continuação Também Deixa eu ver O helicóptero Tem nenhum tier 5 Nossa velho Eles ter tirado Alguns tier 5 Foi triste pra mim Por exemplo Esse daqui Era um que eu queria Ter feito Tá ligado? Mas não tem Mas não tem Deixa eu ver Tem o caminho de baixo Eu acho que dá Pra fazer depois Tá Vou aproveitar Então Eu vou fazer Isso aqui Armadilha XXG Eu já tenho a grana Então já vou fazer Só que aí Eu vou mudar A caixinha dele Agora lá pra frente Tá Não vai ficar aqui Só por proteção não Vamos voltar A usar ele Colocar ele aqui Pra frente E aí Durante o boss Seria interessante Ter mais alguma Defesinha Pra cerâmicas Além dos atiradores Somente O bumerang Tem um de cima O bumerang Tem um de cima Eu vou fazer o bumerang Nesse cantinho aqui Então ó Guys E vou fazer o bumerang E sair fazendo Ele aqui ó Pro tier 5 Tá É isso É isso Então vou começar aqui Os abençoados Deixa eu usar até Minhas caixinhas Tinha 10 caixinhas Estacadas Fala dele Olha Dá 20 mil já Vamos lá Bloqueado sempre Na cara do Lunários Guys Não esquece disso Usabilidade Qualquer coisa Eu podia Estourando a caveira Aqui ó Eu podia usar A habilidade Do A habilidade Não Vender helicóptero Pra terminar Isso aqui Mas tá tão pertinho Eu vou esperar Aqui ó Feio Defesinha feita E é isso Eu ia fazer um Fortaleza voadora Durante a vida Do boss Guys Agora eu tô triste Que não tem Fortaleza voadora O cara não lê A segre Direito Mentira Eu só não lembrava Eu vi essa segre Uma par de vez É que mano É bizarro Por exemplo No normal Aqui Tem o blitz De bombas Liberado No elite Não vai ter Ele Aí tem alguns Shares 5 Que tem no normal Que não vai ter No elite No elite Vai ter 10 fazendas E aliás Um ponto importante É Bossas Eu esqueci Eu devia ter falado No começo Mas bossas sim Guys Inclusive Eu acho que Na edição Eu vou ter mudado Provavelmente vocês vão ter visto Porque eu acho que Eu vou colocar na edição Bossas sim Que tem limitação De torre É interessantíssimo Fazer coop Por que? Porque a alimentação É por jogador Então se você Tá limitado A 5 fazendas Seu amiguinho Vai tá limitado A 5 fazendas Também Então vocês vão poder Ter 10 Aí tem um terceiro 15 Um quarto 20 fazendinhos No normal Que vai facilitar E muito A vida de vocês Tá bom? Eu vou deixar ele travado Aqui sim Reto aqui Porque se passar a coisa Da caixinha Aí ele defende pra cá Ainda vai ter esse cara Aqui depois Inclusive Eu acho que Eu vou refazer Esse bumerang Pra cá Não Vou fazer uma Avininha pra ele Aqui ó Pronto ó 2-3-0 Só pra ele poder Ver camuflado A gente não ter dor De cabeça É isso Com alto início Vamos fazer um Uma usina permanente Também por segurança Vou pegar uma usina Permanente Vou colocar bem Nesse cantinho Vou fazer caminho Debaixo Pão do meio Colocar no Inteligente Isso daqui vai ser Uma segurança Pra gente Tá guys? Lembrando Vou ficar usando A habilidade Aqui do helicóptero E dos atiradores E já estou Guardando grana Aí pra 100 E eu acho Que Há uma chance De eu ter dinheiro Já na 100 Pra fazer a defesa Da 100 e 120 Vou esperar assim Pra ver como vai Tá minha grana Tá bom? Então ó Cheguei na 100 Assim Eu não recomendo Vocês fazerem Tudo que eu vou fazer Tá? Se vocês estiverem Com bem menos grana Do que eu Se vocês estiverem Perto Aí vocês já podem fazer Ou O que vocês podem fazer É fazer basicamente Começar o que eu vou fazer E aí na parte do Expandos do Avatar Solar Você faz um ou outro só E faz fazendinhas Pra vocês tacarem O dinheiro em até 120 Ou Você faz O começo ali E aí dá assim Até 120 Você termina de fazer O que eu vou fazer Tá? Basicamente Isso Então eu vou vender Tudo Que não é aquela Defesinha ali ó No médio Com os alquimistas Tá? E aí a gente faz Eu acho que o espinho Permanente Eu vou manter também Espinho permanente Eu podia ter mantido aí Ah aqui Já foi Já foi Acontece Acontece Tá? Vou vender tudo aqui E aí a gente vai fazer A defesinha Principale Vamos lá Vamos pegar um super macaco Colocar ele aqui assim ó É Essa vilinha aqui Vai ir de pômes Tá? Vou colocar ele bem aqui no meio Vamos tirar isso aqui Vamos fazer ele três vezes O de cima E vamos pegar aqui ó Um engenheiro Que a gente vai fazer O engenheiro de baixo Inclusive talvez Eu podia ter aproveitado O próprio engenheiro Que eu já tinha aqui né Vacilei Não pensei nessas coisas antes Acontece Um engenheiro aqui Bombardeiro Vamos pegar o bombardeiro De cima Aí já vai dar o dinheiro Vinte e três Vinte e dois Nice Vamos pegar agora Um mágico Que é o que tá faltando né Tá faltando um mágico Mágico aqui a gente tem o que Essa semana? É... Tem quase nada no tier cinco né Tem um bombardeiro mestre Então vamos fazer um bombardeiro mestre aqui Infelizmente a gente não tem quase nada Ainda vai precisar de mais um Vamos colocar mais um ninjinha No caminho de baixo Nice Pronto ó Um ninjinha no tier cinco E um no tier quatro Caminho de baixo Um bumerangue E um bombardeiro aqui no tier cinco Bombardeiro de baixo Bomberangue de cima Engenheiro de baixo E vamos fazer o nosso templuzão solar Com alcance O alcance épico Vamos colocar aqui ao lado dele Aqui agora Uma vila de baixo Até o tier quatro E depois coloca aí um canto aqui ó Eu vou preferir pra cá Mas coloca aqui Uma vila do meio Até o tier cinco Com dois dois de cima também Fechou Vamos pegar um alquimista agora Colocar Encostadinho pra cá assim ó Vai tá bom Um alquimista aqui Vamos fazer ele até o tier cinco Aí eu posso vender esse daqui Tá Pra não Não me estressar com ele E vamos lá Vou pegar agora Um Um atirador Vamos fazer um atirador aqui Caminho de cima Com um de baixo No forte Colinha tem o tier cinco Tem o tier cinco Então vamos fazer o colinha também Vamos colocar um colinha Caminho do meio Com o de cima E os gelinhos O gelinho tem também certinho Então vamos pegar aqui Um gelinho lá em cima E um aqui um pouco mais pra baixo Esse aqui que tá mais pra cima Você vai até o tier cinco Com o caminho de baixo O outro até o tier quatro E aí eu vou colocar um tier quatro Pra cá também Só por precaução Mas não é pra ele ser usado em si mesmo Ok Além disso Vamos pegar um boomerang Vou colocar ele aqui assim ó Mais pra cá possível Vou fazer o caminho de cima Com o caminho de baixo Que aí ele fica uma retaguarda Nossa Com os boomerangs Girando dele aqui E acertar qualquer coisa aqui Que o Blue Narlene Vai se vomitar também E vamos gastar agora O resto da grana guys Em super de cima Nesse cara aqui ó Avatar solar Tá bom? Então você sai colocando Avatar solar aqui ó Colocou Coloca três dois zero No caso Eu não vou gastar toda a grana Exatamente não Mas eu vou gastar Uma boa grana tá Uma boa grana mesmo Deixa eu colocar mais pra cá A gente fez a vila Pra aproveitar o desconto dela Eu não tô aproveitando em nada né Ai Eu tô rindo de nervosa Então vamos colocar Vou colocar mais Um aqui E é isso Vamos fazer esses então E assim guys Isso aqui é pra cuidar da vida Assim tranquilo Só que aí na 120 Eu recomendo fazer alguns Mais Mas eu acho que Cuida da 120 também Tá Eu cheguei perto de 100 mil Sobrou 8 mil Mas 8 mil Não dá pra fazer outro não né Na verdade dá pra fazer mais um Vou fazer mais um Vou fazer mais um aqui E vai ser isso Era interessante fazer Pra cá também tá guys Pra cá assim Fazer um Eu vou fazer um pra cá É legal fazer um pra cá Tá Inclusive se você quiser fazer um pra cá Com o caminho de baixo 302 por exemplo Também é interessante Fechou? É isso É É que eu já gastei muita grana Mas ó Nossa A vida 100 já foi né mano Aqui já foi Vou esperar os 6 na 120 então E aí ó Último bedzão Da 119 Vai chegar a 120 O que que eu vou fazer? Colinha Vila E é isso ó Ele vai ser Deletedsons É isso que tem que fazer mesmo Né Só esperar Só deixar o abençoado De comes e bebes GGzada guys Espero que vocês consigam fazer essa semana Todas as vidas estão bem tranquilas Não tem porque se estressar Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários Se perdeu em alguma vida Comenta Porque aí eu falo Ah Vende tal coisa Faz tal coisa Que aí fica facinho 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 Aproveita aí essa semana Fechou? Então é isso Grande abraço Valeu Falou Fechou